E agora aqui no SBT Interior tem alerta à saúde em Rio Preto, as ações de combate à febre amarela foram intensificadas, viu? Isso porque apesar da alta cobertura vacinal, dois macacos foram encontrados mortos, vítimas da doença. Dois pontos específicos de Rio Preto estão recebendo atenção especial no controle da febre amarela, o Jardim Maracanã e a região do bairro Caique. As ações foram intensificadas depois que mais dois macacos foram encontrados mortos na cidade, vítimas de febre amarela. A possibilidade de uma epidemia da doença está descartada, mesmo assim o trabalho preventivo é constante. Nós desencadeamos essas ações emergenciais por conta mesmo das pessoas que não são de Rio Preto, não são originárias aqui, migrantes, que vêm para cá de regiões onde não era obrigatória a vacina de febre amarela. A cobertura vacinal na cidade é de mais de 90% da população. De acordo com a Prefeitura, desde 1998 foram administradas na cidade mais de 450 mil doses da vacina contra a febre amarela, número maior do que a população estimada pelo IBGE em Rio Preto. Desde 2000, não há casos confirmados da doença em humanos no município. Mesmo assim, os agentes continuam indo a campo, dar orientações e também identificar possíveis criadouros do mosquito, que é o mesmo responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya. Esta semana a gente vai estar aplicando um inseticida através do fumacê. Será um trabalho de três dias consecutivos no período noturno, das 18h até as 20h30, e nós vamos estar aqui definindo quais as áreas que serão abrangidas. Aos 84 anos de idade, seu Paulo disse que foi informado no postinho que deveria procurar um médico antes de poder tomar a vacina contra a febre amarela. Como ele mora próximo a um dos locais onde o macaco foi encontrado morto com a doença, o aposentado fica atento e está preocupado. É importante que as pessoas, que a população, tome ciência desse problema e a população precisa entender isso. Então, ter cuidado de manter a sua residência, os locais limpos, não deixar a água empoçada. É importante que a população que ainda não está imunizada procure os postos de saúde para tomar a vacina e que todos tomem os cuidados devidos para evitar possíveis criadouros do mosquito.